E hoje é dia de esqui no Cerro Castor, gente, estamos subindo para o topo da pista e olha a minha cara de quem está com medo e com frio chegando lá já fui descendo a pista porque nada melhor pra esquentar, na verdade, quando você está ali na neve e o meu filmmaker que ilude pra conseguir me acompanhar até lá embaixo porque eu estava com tudo, né, querendo me aquecer de todo jeito chegando lá embaixo pensei, como é que eu vou subir? tem essa teletrilha aí, telecilha, mas eu digo, é só montar no pau que ele puxa e vai chegando lá em cima você vai descer tudo novamente até chegar lá embaixo e para subir tudo novamente, né, e é assim, é o seu dia todinho mas olha a minha cara de felicidade